Cara, Jesus é muito maravilhoso. Ele é fiel pra cumprir tudo que Ele tem te prometido. E olha, às vezes você pode não entender no momento, mas até os nãos de Deus mostram o cuidado e o amor dEle por você. Então se você tá orando, pedindo por alguma coisa, e você recebeu um não de Deus, e você se questionou, questionou a Deus, perguntou, por que, Senhor, tem tantas outras pessoas que estão vivendo coisas muito maiores do que eu te pedi, e o Senhor não permite que eu viva os planos, os sonhos que foi o Senhor que colocou no meu coração? Saiba que até o não dEle é uma demonstração de amor por você. É um cuidado dEle por você, porque Ele é fiel, Ele tá te preparando. E você vai viver algo muito, muito, muito maior do que você mesmo possa imaginar. Porque o trabalhar dEle é perfeito. Ele já tem tudo pronto pra te entregar. É só você que precisa estar pronto pra receber. Eu sei que isso parece ser clichê, mas é a mais pura verdade. E cara, você receber um sim, seu pai, já é maravilhoso. Mas você receber um não, é incrível, porque é o cuidado dEle com você. Porque talvez se Ele te der agora, você vai se ferir, se magoar, se frustrar, ou talvez vai até perder tudo. Vai transformar algo que era pra ser bênção em uma tragédia. Então descanse o seu coração, dê glória a Deus pelos nãos. Porque é processo. E sem processo, não tem promessa. Então glória a Deus, porque se tá doendo, é porque você tá aprendendo. E se você tá vivendo o processo, a sua promessa tá chegando. Eu tô vivendo isso. E cara, o que Jesus vem fazendo na minha vida é lindo. Eu sou completamente grata a Ele. E eu só tenho a agradecer pelos nãos. Porque hoje eu consigo ver com clareza. Aonde Ele quer me colocar. E o que Ele tá trabalhando no meu caráter e no meu coração. Antes de me entregar todas as promessas que Ele prometeu. E todos os sonhos que Ele colocou no meu coração. É isso. Beijos.